Olá, estamos aqui hoje em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa praia é linda, esse amanhecer maravilhoso, esse lugar é mágico, conhecido aí mundialmente. É hoje que meu voozinho de drone por cima da praia de Copacabana, saímos aqui de cima do hotel, da piscina do hotel, saímos aqui tranquilos, voando aqui, não pode só subir muito né, mas tem aqui alguns prédios me dando cobertura aqui de sombra, olha que imagem maravilhosa, o sol nascendo na praia de Copacabana, só essa imagem merece um joinha né, dá um clique no like ali por favor, merece um jóia essa imagem, olha que maravilha, olha lá o forte de Copacabana, e essa aí é a praia de Copacabana, Avenida Atlântica, Hotel Hilton. Esse lugar é muito legal, essa calçada em forma de ondas ali, famosa no mundo inteiro, conhecida né, no mundo inteiro, muito bacana. É muito interessante passar por essa calçada, pessoas do mundo inteiro, eu estava aqui na semana do Rock in Rio, tinha pessoas falando espanhol, inglês, francês, árabe, tinha de tudo, muito bacana, é uma experiência aí inesquecível, passear aí por Copacabana. O nome Copacabana teve origem no século 17, os comerciantes de prata, bolivianos, peruanos trouxeram a imagem de Nossa Senhora do Copacabana, e olha lá o bondinho, bondinho morro do pão de açúcar, olha quanta coisa, e lá em cima o Cristo, Redentor, olha lá, e a imagem de Nossa Senhora do Copacabana, e acabou virando aí Copacabana também, mas a origem é boliviana e peruana, chamada também de Princesinha do Mar. Atrás daquele morro fica a Lagoa Rodrigo de Freitas, também é um lugar muito bonito. Esse aí é o bairro de Copacabana, e um terço dos moradores daí tem mais de 60 anos. É um bairro bastante antigo, bastante populoso também, e tem mais de 80 hotéis, e esses hotéis lotam aí na época de carnaval, ano novo, é muito movimentado, tem a tradicional queima de fogos, olha o Cristo Redentor lá em cima, eu estive lá também, muito bonito lá, aconselho, uma visita. Na realidade essa praia foi elevada aí, ela era um pouco mais, tinha problemas aí de ressaca, aquelas coisas, e eles elevaram ela, uma empresa aí veio e fez a elevação dela, e ali fica a Nossa Senhora de Copacabana, uma avenida bastante congestionada, a Barata Ribeiro também ali, olha lá, Nossa Senhora Atlântica, Nossa Senhora de Copacabana, e depois a Barata Ribeiro à direita, esse é o Hotel Hilton, e é muito trânsito, bastante congestionamento, e um milhão de táxis, amarelinhos, é muito bacana, olha lá o hotel, olha que visão, né, lugar pra onde você olha no Rio de Janeiro é beleza, natural, os prédios, as montanhas, é muito bonito. lá atrás da Lagoa Rodrigues de Feita, dá pra ver um pedaço dela ali, ali pela orla tem a famosa estátua do Carlos Dumont de Andrade, famoso poeta, é um lugar bastante visitado também, existe o Hotel Copacabana também, que foi desenhado aí por um arquiteto francês, essa ali ó, Barata Ribeiro, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, um dos lugares mais congestionados do mundo, mas é legal, essa praia, existem várias músicas nacionais estrangeiras exaltando as belezas de Copacabana, e essa orla tem shows, exposições, tem campeonatos de vôlei, praia, foi aí que fez o, o Rolling Stones fez um show aí pra mais de um milhão de pessoas, Rod Stewart fez um show aí com 3 milhões de pessoas, tem vários recordes aí nessas praias, é muito bacana. e as calçadas são largas ali, é, você tem vários restaurantes, lanchonetes, é muito bacana, muito bacana, gostei bastante aí da cidade de, do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, além desse mar maravilhoso né, muito bonito, tem o farol da ilha, e essas montanhas né, é uma mistura de prédios com natureza, fica muito bacana, olha que imagem, o alcançamento populacional aqui é causado pela montanha muito perto né, a serra é muito perto do mar, então não tem espaço, as pessoas constroem tudo apertadinho, e o valor de um imóvel é muito alto, muito alto, o pessoal começa a subir o morro, olha lá, mas eu não vou até lá não, tá bom, é isso aí, eu aconselho a visita, o Rio de Janeiro é lindo mesmo, até um próximo vídeo, tchau. 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 Tchau.